Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem vindo ao Venglory Pessoal, o seguinte, estou passando aqui rapidão para avisar para vocês que o jogo já foi atualizado Você tem que correr lá na Play Store, atualizar o Venglory Depois quando você entrar nele, ele também vai baixar alguns dados e aí finalmente você vai poder aproveitar a atualização 2.3 Essa atualização está bem bacana, tem algumas coisas novas que chamaram minha atenção Mas em questão de heróis e skins, não teve algo assim que realmente foi surpreendente Mas aí eu estava aqui passeando pelo jogo e eu fui dar uma olhada aqui nesse novo sistema de heróis aqui Onde mostra também as skins, eu fui dar uma olhadinha aqui e quando cheguei aqui para olhar as skins do Crew Olha o que temos aqui Isso mesmo meus amigos, temos aqui o Crew Corsari, uma skin do Crew Pirata, cara Olha isso, é surreal Eu imaginei uma skin assim há muito tempo, mas eu não acreditei que o Venglory faria tão cedo assim Eu tinha quase certeza que eles iriam fazer algo do tipo, mas não imaginava que seria ainda esse ano E eu fiquei bem surpreso Como vocês podem ver aqui, não tem como comprar essa skin até o momento Mas é claro que eu fui dar uma pesquisadinha e quando a gente entra aqui em Produzir Cartas Temos aqui como a primeira skin Ela, a carta dessa skin E na carta está informando que é possível desbloquear essa skin Assim que você juntar 16 cartas lendárias Com isso podemos entender que essa carta lendária aqui Será um evento que irá acontecer nas próximas semanas Provavelmente, mais ou menos daqui a uma ou duas semanas Um evento onde você poderá juntar cartas para poder desbloquear essa skin Assim como tivemos o evento do Taka Lembra? O Taka Sombra Noturna, que tivemos um tempo atrás Poucas pessoas têm essa skin Porque muitos escolheram destruir as cartas Algo que hoje eu considero um erro Porque a skin é incrível do Taka E é raro ver alguém utilizando aquela skin E o mesmo vai acontecer com essa skin aqui do Crew Claro que eu não iria fazer esse vídeo aqui para mostrar Apenas essa splash art dessa skin do Crew E a carta dele Vamos mostrar em jogo como é que está essa skin Isso mesmo Jogando aqui no modo Vamos descer aqui no modo prática Você pode escolher o Crew E agora finalmente podemos testar as skins antes de comprar Só você selecionar o Crew aqui E escolher a skin que quer jogar E já selecionei aqui, cara Claro que esse daqui é o modo prática E você não vai poder jogar contra ninguém Contra os seus amigos ainda Utilizando essa skin Só resta aguardar até que esse evento aconteça Ou se você tiver muita sorte Pode ganhar lá no Baú Épico Eu não tenho certeza Mas provavelmente já dá para ganhar no Baú Épico Porque foi assim que aconteceu Com outras skins que não estavam disponíveis ainda para compra E vamos lá na frente, cara Vamos mostrar como é que está essa skin Primeiro vamos ver como é que está o bônus heróico do Crew Vamos entrar aqui no mato Dar uma guardada Vamos aproveitar e maximizar aqui as suas skills E ele virou um fantasma, moleque Olha isso O Crew virou um fantasma, cara Vamos entrar aqui no mato novamente E está aí Crew fantasma, cara Surreal isso aí Essa skin está incrível, cara Melhor skin de sempre que você respeita Vamos ver agora como é que está a sua primeira habilidade Bacana, bacana demais E como vocês podem observar ali Quando ele começa a empilhar Fica uma caveira dentro do círculo Observem Bacana, bacana demais Agora vamos ver aqui Como é que está a sua segunda habilidade Eu não observei bem Mas pelo que me parece Os inimigos ali Aparece uma névoa negra Algo assim E destrói os inimigos Agora vamos dar uma olhada aqui Como é que está o ultimate do Crew Olha isso, cara A espada pirata Maneira demais, cara Essa skin está incrível Não vejo a hora de conseguir essa skin Assim que eu conseguir ela Trarei uma partida completa aqui para vocês Esse vídeo foi rapidão Apenas para falar sobre essa skin Porque, cara Para mim Essa daqui foi a melhor coisa que aconteceu Nessa atualização Foi incrível Não esperava por essa skin E quem me conhece há mais tempo Sabe que eu gosto muito do Crew E ele tem skins muito boas Mas essa daqui, cara Está incrível E superou todas as outras Então é isso, jovens Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Comenta aqui abaixo O que você achou Sobre essa skin E claro Deixe seu joinha nesse vídeo Se for novo no canal Já vai clicando aqui embaixo No botão inscrever-se E ativa as notificações E o sininho Para não perder nenhuma futura novidade Aqui na descrição desse vídeo Está as redes sociais do canal Segue lá também Para ficar informado sobre tudo Então é isso Até a próxima E nos vemos em Halseon Fold Tchau